Ai caralho, a gaiola da um mundo, vara novinha jogando bundão Pô mano beck que dobra o tesão Ai caralho, a gaiola da um mundo, vara novinha jogando bundão Pô mano beck que dobra o tesão Esse é o voile da gaiola, eu sei que tu conhece, então pode chegar meu Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, e enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda, então se prepara que agora é sequência de pui Toma, 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 toma Toma só gostoso e pui, toma, toma Toma só gostoso e pui, toma, toma Toma só gostoso e pui, esse é o voile da gaiola Eu sei que tu conhece, então pode chegar meu Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, e enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda, então se prepara que agora é sequência de pui Toma, 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 toma Toma só gostoso e pui, 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 toma, toma Ai caralho, a gaiola tá o mundo Toma só gostoso e pui, toma, 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 toma Toma só gostoso e pui, toma, 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 toma E se eu voile da gaiola eu sei que tu conhece, então pode chegar meu Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, e enquanto isso a sua bunda balança Tu já tá na onda, então se prepara que agora é sequência de pui Toma e pua e toma, 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 toma Toma só gostoso e pua e 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 toma, toma Esse é o valer da gaiola, eu sei que tu conhece, então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, enquanto isso a sua bunda vai lançar Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de pua e toma Toma, 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 toma Toma só gostoso e pua e 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 toma